Você foi embora, o que é que eu faço agora? Quer saber mesmo, eu não tô nem aí Vai doer, mas vai passar Enquanto houver tempo, dá pra recomeçar Vai ser medo, pode ir e fica por lá Não sou do tipo que fica chorando Com a vida implorando pro amor voltar Pra mim tudo passa, eu só vivo presente Já deu entre a gente pra que eu lamentar Se sempre há tempo pra recomeçar Sempre há tempo, sempre há um tempo Tanto pra recomeçar Vai viver tua vida Se eu te perdi, agora pode voar Quero amanhecer do meu dia a dia Sem os desaforos que tu tem pra falar Vai viver tua vida Se eu te perdi, agora pode voar Quero amanhecer do meu dia a dia Sem os desaforos que tu tem pra falar Não sou do tipo que fica chorando Com a vida implorando pro amor voltar Pra mim tudo passa, eu só vivo presente Já deu entre a gente pra que eu lamentar Se sempre há um tempo Pra recomeçar Vai viver tua vida Vai viver tua vida Se eu te perdi, agora pode voar Quero amanhecer do meu dia a dia Sem os desaforos que tu tem pra falar Vai viver tua vida E se eu te perdi, agora pode voar Quero amanhecer no meu dia-a-dia Sempre estes zaforos que tu tem pra me falar E é também por essa liberdade que eu vivo a buscar É também por essa liberdade que eu vivo a buscar E é também por essa liberdade que eu vivo a buscar Você foi embora, o que que eu faço agora? Quer saber mesmo, eu não tô nem aí